Sandro, quem que cê acha que afastou o Bruno Laje? A gente tava ouvindo muito que a família dele não quer que ele trabalhe no Brasil, que é violento, é... Eu acho que é projeto de carreira. É? Eu acho que a intenção dele é treinar um clube europeu. A Europa tá iniciando, né? E tá iniciando a temporada de transferências, né? As férias começaram agora, final da Liga dos Campeões, foi sábado passado. É, eu tava vendo que a Premier League começa em agosto. É, então ele tem aí, ele tem muito tempo ainda e o desejo dele, o projeto de carreira dele é o futebol, é o futebol europeu. E não adianta a gente ficar, quando a gente conversa muito com o Beckler, né, principalmente nas mesas, né, eu acho que isso fica escancarado, né? O futebol europeu encara o futebol sul-americano como uma coisa inferior. Como uma regressão na carreira, né? Exatamente, então ele tem o projeto, né, profissional de se estabelecer no futebol europeu, pra ele seria um retrocesso vir pro futebol sul-americano. É, e eu acho que imagens, tá? E é uma coisa pra se repensar, não sei se você concorda, Nath. Essa questão de torcida ir pra porta de CT também, não ajuda em nada a treinador estrangeiro vir pra cá, não. É, a gente sabe... Eles não estão acostumados com isso. Você acha que o Felipão pararia ali também, Nath? Eu acho que não, naquele dia ali pra conversar com o torcida. Eu acho que pela experiência que ele tem, não colaria com o Felipão, não. É, talvez o Cudê, de alguma forma, tenha sido surpreendido quando viu, já estava no meio daquela circunstância. É, acho que o que pesa mais pro Bruno Laje é essa questão de carreira mesmo. É, acho que talvez o fato de ser meio de temporada também pode ter pesado pra ele. E pra iniciar um projeto no futebol brasileiro, que ele nunca trabalhou, talvez fosse melhor pegar a temporada desde o início. E sim, acho que esse tumulto que existe no futebol brasileiro como um todo, e não se restringe apenas ao Atlético, protesta em porta de CT, rotatividade muito grande de treinadores, acho que isso tudo acaba dando uma queimada no filme. E aí o cara, como já treinou times, inclusive na Premier League, que é a liga mais desejada do mundo, ele olha pra cá, ele não tem muito interesse em considerar isso como dar passos pra trás, né. Mas vamos ver, acho que o Atlético tá focando muito nessa capacidade de restaurar o clima do Filipão, que sempre teve aquele aspecto mais paizão, de família escolar, o Atlético tem jogadores muito experientes, acho que isso vai contribuir também pra que esse trabalho dê certo ou não, se todo mundo abraçar. O Hulk vai ser mais líder do que nunca, né. É, todo mundo vai abraçar essa causa, a gente sabe da admiração, inclusive, que os jogadores de modo geral tem pelo Filipão, por toda a carreira construída. Tô muito curiosa pra ver como vai ser essa dinâmica no dia a dia, quem de fato vai conduzir as coisas, e acho que o Filipão talvez seja uma aposta mais pra Libertadores do que pro Campeonato Brasileiro. Até pelo que ele fez com o Atlético Paranaense, que fez um campeonato bastante honesto, pegando vaga de novo ali pra Libertadores, mas foi longe, né, na Copa, no mata-mata, talvez o Atlético esteja pensando nisso também, de um técnico que arrume mais a casa com mais rapidez pro Atlético ir forte nas competições de mata-mata. Agora a pergunta que fica, até pra vocês, uma possível vinda do Filipão, barraria a saída do Alan pro Flamengo? A ver. Mas eu acho que... A gente tem tempo. É, pois é. Embora eu acho que isso aí não tem nada a ver com o treinador. Acho que isso aí tem muito mais a ver com o momento conturbado, com a pressão, com a situação de ser pro Flamengo, entendeu? Então eu acho que é muito mais uma questão estratégica pra poder tentar jogar água na fervura pela crise que o Atlético vive, e vive uma crise, não tem treinador, né, tá tentando acertar aí, aconteceu a ruptura. É muito mais pelo que representaria a ida do Alan para o Flamengo do que a chegada do novo treinador. Até porque o Atlético precisa vender, porque não tem dinheiro. É, e tem a situação também do Nathan Silva, né? É, o Nathan, questões burocráticas separam ele do futebol mexicano, do Pumas, do México, que é atualmente comandado pelo Turco. Essa situação vai se resolver, mas o Alan, a gente vai trazer no segundo tempo, a gente tá em apuração porque parece que a coisa com o Flamengo deu uma esfriada, Romano. E a situação com o Filipão casa muito, até com o que o Simões levantou a respeito do Alan, do Nathan, ele é um técnico que respeita a gestão do clube, né? Se precisa vender, é porque tá precisando da grana. Então, Filipão, respeita, trabalha com o que tem. Então, vamos aguardar, daqui a pouco a gente traz mais informações dentro do Rádio Esportes. E lá em Curitiba, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, viu? A nossa Nádia Mauá, que é repórter da Globo, a gente estava conversando. Aqui e agora, ela falou assim, ó, aqui é um silêncio absoluto, tá? Ela não acreditava numa vinda do Filipão, por quê? O Petralha, né, que é o presidente do Atlético Paranaense, ele tá afastado. Ele tá com problema de saúde e o Filipão é um braço direito do Petralha. Então, é um dos motivos que fazia a imprensa paranaense não acreditar num acerto com o Atlético. Mas como a gente trouxe, tudo caminha pro contrário. Pois é, é bomba lá e bomba aqui. Bomba lá e bomba aqui. Pois é, e a gente tá acompanhando e vai trazer mais detalhes pra você, principalmente torcedor atleticano. Fique ligado, tá? Fique ligado, tá?